Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em mim você possa confiar. E que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Eu te desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar. Eu te desejo que você tenha a quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor pra recomeçar, pra recomeçar. Pra recomeçar. Pra recomeçar.